Tchau, 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 t Contadora da história. Eu não sei em onde é que elas estão. Pois é, você sabe? Eu também não sei. É porque eu tava aqui sentado e eu tava aqui comendo vários amendoins. Fui comendo, fui comendo. Ai, eu comi tanto que acho que eu vou virar um menino amendoim. Achou? Essa é a história, claro. Ai, você é tão inteligente, Teobaldi. É Teobaldo? Teobaldo, fala estranho. De inteligente, não tô entendendo nada. Agora só tá faltando a contadora. Agora vamos procurar. Vamos lá, pessoal. Tem história, Tânia? Tem, né? Ai, mas cadê a pessoa? Opa, tem que fazer. Agora não conta mais nada. A Cecília Gruner tá aqui. Oi, Cecília. Cecília, você pode contar aquela história, aquela do menino que... Que comeu amendoim. Uma mãe bêbida. Uma mãe bêbida. Que isso? Vocês conhecem? Não, não. Não? Não? Ah, então? Tô nessa! Tô nessa! Tô nessa! Tô nessa! Pessoal, essa história veio lá do Japão. Uau! Uau! Longe, né? Atravessou o mundo! Ah, atravessou o mundo! E era um menino que virava amendoim. Ah! Ah! Você pensou que era brincadeira da Doroteia? Não, é de verdade, gente! Era uma vez, um menino. E um pai do menino. E os dois adoravam pescar. Um dia, eles pegaram uma cesta enorme, colocaram os anzóis, colocaram as minhocas, colocaram as varas. E quando eles estavam indo para o rio pescar, a mãe chamou o pai. Pois é, a mãe precisava conversar com o pai. E chamou ele lá na cozinha, gente. E o pai foi lá para a cozinha. E o menino ficou sozinho no meio do quintal. Só que esse menino, parece meio estranho, sabe? Eu não sei bem como é que ele fazia. É um mistério. Mas quando ele não tinha o que fazer, ele virava amendoim. Ah! É! Ele virava amendoim. Virava amendoim. Virava amendoim? Amendoim, simplesmente assim. Fechava os olhos, contava até três. Um, dois, três. Pum! Era tipo um super poder. Sim, virou um amendoim. Daqueles com casquinha. No meio do quintal. Mas antes que ele pudesse voltar a ser menino de novo, veio uma galinha. comeu, menino. Comeu, menino. Mas calma, é só uma história, é só uma história. Calma, Doroteia. É muito a calma nessa hora. É só uma história. É só uma história, tá? É assim. Nós vamos ficar assim. Um menino dentro do amendoim, um menino dentro da galinha, e o papai e a mamãe conversando na cozinha. A galinha saiu ciscando pelo meio do quintal. E não é que veio uma raposa faminta? Ah, uma galinha gorda, bonita, formosa, abriu o bocão e ó, comeu a galinha. Ai, a raposa comeu a galinha. Ai, meu Deus. E nós vamos ficar assim. Um menino dentro do amendoim. Um menino dentro da galinha. Um menino dentro da raposa. E o pai e a mãe, conversando na cozinha. Estava conversando, estava só lá na cozinha. Conversando na cozinha. Conversando na cozinha. A raposa, que não é boba nem nada, falou, se eu fico aqui e o pai do menino vem, adivinha só o que vai acontecer? Vai querer me pegar, porque a galinha sumiu. E ela, ó, no meio do mato. Correu, 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 foi parar no meio da floresta. E deu de cara, sabe com quem? Com quem? O lobo, você estava lá. O lobo? Eu não acredito. Uau! Você estava lá. Ele adivinhou, ele adivinhou. Então, tá lá, que bom. Ela encontrou com o lobo. E o lobo estava morrendo de fome. Lobo come raposa? Não. 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 Não, não, não. Sabe que lobo gosta de comer? Por quê? Chapeuzinho vermelho. Isso, o Maurinho, o senhor. Você está falando? Chapeuzinho vermelho. O que mais que ele gosta de comer? O que mais que o lobo gosta de comer, gente? Três porquinhos. O que mais que o lobo gosta de comer, gente? Criança. Criança? Criança. Será? É. Ah. Ah, tem um, assim, eu já olhando na tela e crescendo, né? É. Sete cabritinhos também ele gosta de comer. Mas não tinha ninguém lá naquela hora. E aí a fome estava grande. E a barriga estava lá no fundo. E aí ele abriu o bocão e, ó, comeu a raposa. E nós vamos ficar assim. Um menino dentro do amendoim. Um menino dentro da galinha. Um menino dentro da raposa. Um menino dentro do lobo. E o pai e a mãe conversando na cozinha. Pois é. O lobo ficou morrendo de sede com aquela pelaiada na garganta. E foi beber água no rio. Chegou lá no rio. Apareceu um peixe enorme. O maior peixe que já se viu. Azul. Mais azul que o cabelo da Filomena. Peixe azul. É. Enorme. Um bocão deste tamanho. Eu já vi um tubarão. Mas não foi esse. Foi um peixe muito estranho que abriu o bocão e, ó, comeu o lobo. E aí? E aí? E aí? Como é que o teu nome? E não ficou dentro do amendoim. Ficou dentro da galinha. Ficou dentro da raposa. Ficou dentro do lobo. Ficou dentro do peixe. E o pai e a mãe conversando na cozinha. O pai falou tudo o que ele tinha que falar. Falou. A mãe falou tudo o que tinha que falar. Falou. E estavam os dois conversados. E o pai, então, resolveu pescar. Pescar. Chegou no quintal. Cadê o menino? Cadê o menino? Cadê o menino? Ele não me doí. É, mas ele não sabia, Maurício. Eu, eu, é. Pois é. Ele olhou lá. Só estava a sacola com o azol, a minhoca e a vaga. Com as traias. Com as traias de pesca. Aí ele resolveu pescar assim mesmo. Escatou as coisas dele e foi lá para o rio. Chegou lá no rio, pegou o anzol, colocou a minhoquinha, pegou a vara. Uma minhoca. Ah, colocou no anzol. Não era minhoca azul. Era uma outra minhoca. Era uma minhoca. Uma minhoca. Colocou, não, era azul. Colocou no anzol e jogou no meio do rio. Olha. Pescou o sapato. Pescou o sapato, porque tem um jogado sapato na água. Está no mal sapato. É, o ludo vivo, quando ele pesca, ele sempre pesca sapato. Você também só pesca sapato? O ludo vivo. Eu não tenho culpa se o sapato gosta de comer minhoca. A isca funciona. O que eu posso fazer? Mas aí ele preparou uma outra isca e jogou no meio do rio. Fala, querido. Eu pesquei peixe mais alto. Eu pesquei peixe mais alto. Mas aí olha só o que aconteceu com o homem. Ele jogou e pescou um peixe enorme. E ele não conseguia tirar. E ele jogou com força. Puxa, puxa, puxa. Será que era? Puxa. Puxa, 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 puxa. 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 Era um peixe enorme. Era um peixe que começou ao final. Um peixe azul. O maior peixe que já se viu. Pois é, mas ele não sabia. Não sabia. Sabia. É, mas aí ele abriu a bocona do peixe para tirar o anzol. E quando ele foi tirar o anzol, quem foi que pulou para fora? O lobo. O lobo. E o lobo, a hora que saiu, fez. Iahoo! E quem faz o lobo? Como é que fez? Se vai se fazer de novo, como faz o lobo? Iahoo! E aí quem foi que saiu? A raposa. E a raposa resolveu palitar os dentes. Acredite se quiser. Oi, porque eu vi isso. Pois é. Olha. E quando ela foi palitar os dentes, adivinha quem saiu? A garinha. Coitada da garinha, gente. Tanto tempo lá no escuro, estava zonza. Tontinha, tontinha, tontinha. Começou a andar pelo meio do caminho e pô. Bateu numa pedra e adivinha o que caiu da barriga dela? O amendoim! Ah, quando o pai viu aquele amendoim no chão, o pai sabia que o filho dele virava amendoim. Ah, o pai sabia. E aí o pai pegou o amendoim e falou a palavra mágica. Tem uma palavra mágica. Tem uma palavra mágica. Amendoim! Bia, você sabe qual é a palavra mágica? Amendoim! Amendoim! Sabe qual que é? Amendoim! Não é alacazã. Sim, salabim? Não é sim salabim. Abracazã? Sabe qual é, Maurício? Sabe, Luísa? Não é abracadabra. Qual é? Sabe, Ludovico? Eu acho que é assim. Eu acho que é uma palavra mágica. Com licença, por favor, obrigado. Mas não foi essa. Não era isso. Não. Sabe o que foi? Qual? Ele jogou pra cima e falou, vou fazer paçoca, vou fazer paçoca. E o amendoim virou uma, duas, três e se transformou no menino. E os dois estavam morrendo de fome. E então, eles limparam aquele peixe azul enorme, cortaram ele em pedaço e levaram pra cozinha. E lá na cozinha, enquanto a mamãe preparava o peixe, eles contavam pra mamãe a história do menino. Dentro do amendoim, dentro da galinha, dentro da raposa, dentro do lobo, dentro do peixe e os três conversando na cozinha. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL